Olá pessoal, a dica de hoje vai para começar o ano bem, um ano de 2020 com muita saúde e eu vim falar para vocês de câncer, câncer de uma forma geral, câncer de rim, câncer de próstata, câncer de mama, câncer de colo de útero e um dos fatores de risco para o desenvolvimento, o aparecimento do câncer sempre foi e vai continuar sendo o fator genético, mas algumas coisas têm mudado na medicina, antes a gente condenava muito o paciente de acordo com sua genética, então se o pai tinha câncer de próstata, o irmão tinha câncer de próstata, provavelmente esse paciente iria ter câncer de próstata e poderia ou não morrer dessa doença, assim para câncer de mama, para câncer de estômago, para câncer de uma forma geral. Realmente, o câncer ele desenvolve a partir de uma mutação genética e essa mutação genética, ela pode ser herdada dos pais, mas uma coisa que a gente vem estudando muito atualmente, isso tem mudado alguns tabus na medicina, é a questão do fator ambiental, então mesmo que a pessoa já nasça aí predestinada a desenvolver algum tipo de tumor, algum tipo de câncer, ele já vem com esse gene tumoral herdado dos pais, ele pode não desenvolver essa doença e isso está muito relacionado com os fatores ambientais, então mesmo que o pai tenha tido câncer de pulmão, o irmão, os tios tenham falecido dessa doença, esse paciente pode evitar essa doença se ele tiver fatores ambientais bons. Então, o que são os fatores ambientais e o que a gente tem que buscar aí no dia a dia? É uma dieta boa, uma dieta pobre em gorduras, também com restrição um pouco de carboidrato, restrição de açúcar, proteínas, ingestão moderada, caprichar na ingestão de verduras, sais minerais, legumes, vitaminas, praticar atividade física, combater o tabagismo, cigarro é fator de risco para todos os tumores, então se a pessoa quer um fator de risco para todos os tipos de câncer, esse fator de risco é o tabaco, é a nicotina, então cortar aí o cigarro, cortar o tabagismo, evitar o sedentarismo, combater a obesidade, como fazer controle das doenças sistêmicas, como pressão arterial, diabetes, então são todas medidas que a pessoa pode tomar, que depende única e exclusivamente do paciente e que pode evitar aí essas doenças que antigamente a gente taxava o paciente com câncer, taxava e esse paciente iria morrer dessa doença. Hoje isso tem mudado e a gente tem visto que os fatores ambientais têm assumido cada vez mais um papel importante aí na prevenção. Um abraço, que todos tenham um feliz 2020! Legenda Adriana Zanotto